A Mãe da Sra. A Mãe da Sra. Senhora, senhora! A Mãe da Sra. A Mãe da Sra. Oh, amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém Vamos embora, hein? Vamos embora E falei de não terei alteração Vem pra liberdade e avançar a liberação E se não bater a dor, nunca rega ação Passo lá no país e as pernas pra viver E se não terei que era uma risa e a pação E se não tivesse que ser o meu amor Olha o salão, olha o salão, olha o salão Olha o salão, olha o salão Pede que a gente vá A gente vá A gente vá A gente vá A te dá aquele marco, a rio, a rio Ora no mundo Pega gelar, ouve, e a rio Opa, IPS Opa,ydia Opa,ydia Pega gelar, não terei tych Vem pra liberdade e avançar a liberação Se o cavaleiro é todo cruz da redução Mas tudo com certeza é pra mim, é só o ver É pra me ver, é pra me ver Quem tem que fazer, que ela me avisa na paz E pra te tiver, se ver, é pra me ver É pra me ver, é pra me ver, é pra me ver É pra me ver, é pra me ver, é pra me ver A gente vai, é pra me ver A gente vai A gente vai, é pra me ver A gente vai, é pra me ver